Ai droga, eu não deveria ter chorado tanto Nossa, ainda bem que a garrafa tá boiando-se Se ela afundasse eu estaria perdida, eu ia me afogar Oh, a porta ficou gigante Ela abriu sozinha Vamos entrar Aqui Nossa, minhas lágrimas fizeram um mar Olha pra isso Tudo inundado, tudo embaixo da água Mas pelo menos não foi tudo, ainda tem essa partezinha aqui Que não tem água Tem até um degrauzinho Olha, meu Deus, tô toda molhada Eu tô pensando num jeito de me secar Sendo que aqui não tem toalha Eu lembro que os desenhos animados Os animais tomavam Não, eles ficavam Vão correndo Então eu vou correr aqui Que nem nos desenhos animados Ui Nossa Quase a cair Meu Deus, que inundação foi aquela Minha nossa, estou atrasada, está muito tarde Nossa O coelho está lá Preciso ir lá Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus O problema é que isso daqui é quase uma montanha Nossa Essa ponte é perigosa Ela tá quebrada Ela tá muito velha, muito antiga Tô com medo de cair Não há por que ter medo Não há por que ter medo Não há por que ter medo Ai, não há por que Ai, há por que ter medo Meu Deus Eu mereço Fiquei molhada de novo Ah, mas daqui a pouco seco Não vou ficar correndo não Porque agora eu fiquei cansada Essa ponte quebrou Nossa, é um caminho Opa Quem são esses dois bonecos? Que bonecos engraçados Tui, tui, li, tui Tui, tui, li, tui Ei, nós não somos bonecos Nossa Não sabia disso Desculpem Agora nós vamos contar uma história pra você Agora que você tá aqui Mas eu preciso procurar um coelho Não, não, não A foca e o carpinteiro Ou a história das outras curiosas Fique em silêncio que já vai começar Depois que eles Lister contaram a história Ai, eu tô cansada Que triste essa história Agora eu vou indo Não, não, não Não tem mais uma história Ah, não Chega Preciso ir E aí Esses dois